Música Aconteceu o ato de vandalismo na rodoviária aqui de Batatais. Acompanhe na matéria de Valéria Barros e o cinegrafista Paulo Tolentino. Na noite de terça para quarta-feira, houve aqui infelizmente na rodoviária um ato de vandalismo. Nós vamos conversar aqui com o Tizioto e ele vai nos explicar. Bem, Tizioto, vocês estavam aí no processo de pintura da rodoviária e vocês se depararam com isso? Isso, infelizmente, né, quando nós chegamos para trabalhar hoje, quarta-feira, deparamos com essa situação, que a gente está desde segunda, começou a fazer um serviço de limpeza na rodoviária, estamos pintando, porque já havia muita pichação anterior, e estamos pintando a rodoviária, podando árvore, limpando bem, né? E para muita decepção nossa, a pessoa teve esse desprezo, né, com a população de fazer esse ato, esse vandalismo, né, que é um dano ao patrimônio, né? O dinheiro da população sendo usado na melhoria e a gente chega aqui e encontra nessa situação. Inclusive tem uma frase ali, né, que meio que debochando até do próprio trabalho. Isso, é um desaforo, né, eles tiveram a capacidade de escrever, enquanto a gente pinta, eles tornam a pichar de novo, ainda querendo saber quem tem mais tinta, né? É um desaforo com a população, né, com o trabalho do servidor público. Só que, na verdade, ali nessa pichação, existe uma assinatura, que é própria da pessoa que realiza esse tipo de coisa, e com certeza vocês já devem ter mais ou menos ideia aí de quem praticou esse vandalismo. É, inclusive cedo a gente chamou a guarda municipal, foi feito um boletim de ocorrência, né, e vai ser averiguado, né, procurar por câmaras aqui na região, se descobre quem é a pessoa, né, que não cometa mais isso. Inclusive não é só pichação, tem o pessoal que vem andar de bike, de skate, no meio do pessoal que são os usuários do transporte. Bom, a gente sabe que existe aquela pichação artística, né, que poderia até ser utilizado esse espaço pra isso, desde que fosse feito aí com autorização, com conversa, poderia ser um espaço pra se fazer uma obra de arte. Sim, aqui na rodoviária a gente tem, né, você pode ver que aqui atrás, perto da caixa d'água tem, perto dos banheiros, inclusive aonde tem esse trabalho, que é uma obra de arte, eles têm a capacidade de ir lá e cometer esse mesmo ato que cometeram aqui. É uma grande pena. Bom, no horário que aconteceu isso, obviamente, não tinha nenhuma fiscalização, não tinha a guarda aqui no momento. A guarda faz a ronda, né, mas é que eles não conseguem ficar a noite toda aqui. Inclusive, nós saímos daqui mais tarde ontem, devido a esse serviço que está sendo feito, e a gente ficou aqui até oito e pouco, mas isso é na madrugada, na calada da noite, a gente não consegue ver e pegar, ou se alguém vê, chama a polícia, chama a guarda municipal, que nos ajuda a fazer esse trabalho de fiscalização. É, a população tem que ser os olhos de vocês também nesses trabalhos, né? Isso, seria muito interessante, né? Qualquer trabalho da prefeitura, inclusive esses dias teve furto no centro de convivência do idoso, no lar da infância, nas próprias casas de bomba da prefeitura, acontece muito isso. Então, o importante é a denúncia. Denunciou, a polícia vem e quanto mais a gente pega no flaga, melhor. E as pessoas podem denunciar no 190 mesmo? Sim, o 90153 na guarda é anônimo, ninguém vai aparecer sem problema algum. Tá certo, bom. Agora, feito aí essa sujeira, vamos dizer assim, no espaço, a prefeitura vai novamente gastar para cobrir isso? É porque essa pichação dá trabalho para ele estampar ela, então tem que pintar, dá várias de mão de tinta, né? É difícil, né? É frustrante. É, demais. É bem frustrante. A gente, ao chegar hoje aqui, as duas pessoas da limpeza que chegam aqui, é assim, dá vontade até da gente chorar, porque é muito desanimador, né? Bom, eu volto aos estúdios com Fique Sabendo.